Voltamos com a notícia de frente, vamos agora voltar ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer o balanço da Covid-19 aqui em Mato Grosso pra gente. Vamos então com o João, é com você, João. Oi Nayar, infelizmente mais 37 pessoas morreram nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, em um dia mais 37 pessoas perderam a batalha contra o coronavírus aqui no nosso estado, infelizmente. Agora na tela a gente acompanha os números totais, absolutos, do coronavírus aqui em Mato Grosso, que registra até esse momento 382.621 casos confirmados, ou seja, pessoas que foram infectadas pela Covid-19. Mortes registradas até o momento com essas 37 novos registros, agora o estado tem 10.420 mortes. Pessoas recuperadas que se trataram e se recuperaram, graças a Deus, 362.030 pessoas que se recuperaram. Internados, pacientes internados até agora, caiu um pouquinho, está com 1.479. Agora em isolamento, se tratando em casa e com acompanhamento médico, 8.634 pacientes. Se os leitos de UTI, a ocupação está da seguinte forma, leitos de UTI da rede pública, 77% subiu um pouquinho e enfermaria caiu 36% agora. Nesse momento com 36% ocupação então de UTI, 77% e enfermaria 36%. Para finalizar, Nayara, Lúcio e Haroldo, hoje o prefeito Emanuel Pinheiro vai receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus, contra a Covid-19. Ele tem 55 anos, o prefeito, só que ele tem hipertensão, comorbidade que foi descoberta quando ele tinha apenas 28 anos de idade. Portanto, dos 28 até agora, ele se trata, controla a hipertensão. Portanto, hoje o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ele vai receber a primeira dose da vacina, porque tem comorbidade e já chegou ali na faixa etária dele. Então, hoje ele recebe a primeira dose contra a Covid-19. Nayara, volto com você. Tá certo, João. Obrigada, viu, pelas suas informações. E olha, vamos falar agora um pouquinho, vocês querem comentar esse último boletim, os dados da Covid-19, vem diminuindo aí a taxa de ocupação do UTI também? A expectativa era exatamente essa, né? Uma vez que você começa a vacinação com uma certa celeridade, e a preocupação é exatamente esse período agora que a gente pode ficar sem vacinar segunda dose, principalmente por conta da falta do IFA, né? Mas a tendência natural do mundo é essa. Eu faço checagem diária com relação ao número de contaminados, de óbitos do mundo todo, Israel, Reino Unido, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos. E realmente o que é um conforto muito grande, Lúcio, Nayara, telespectador, olhar aquele gráfico ali, sabe? Você vê que a vacina está dando resultado. Você vê que, por exemplo, na China tem 12 casos, na China continental tem mais de um bilhão de habitantes, né? Na última semana, Israel tinha 17 casos, Estados Unidos caindo, assim, significativamente, Alemanha também. Quer dizer, então a vacina está dando resultado e é isso que importa. Eu quero só destacar essa frase do professor Aroldo aqui, para fazer uma outra observação. Ele colocou aqui, por mais de uma vez, parece que ele me repetiu duas ou três vezes, que a vacina está dando resultado. E está mesmo, e está mesmo. Basta ver o seguinte, nesses grupos prioritários aí, das pessoas com idade mais avançada, reduziu, reduziu e muito o número de casos de Covid. E eu aproveito esta frase aqui, a vacina está dando resultado, para dar um alerta, né? Para quem comete irresponsabilidades nas redes sociais, de tentar detonar, tentar detonar, por exemplo, a Coronavac, né? Ou até a AstraZeneca. Tudo bem, a AstraZeneca tem ali um outro histórico que já foi noticiado e relacionado a o quê? A trombose. Não é isso? Agora, agora o seguinte, agora ir lá nas redes sociais, né? Porque o seguinte, a Coronavac foi a vacina que mais se usou aqui no Brasil até hoje. A Pfizer, que bom, está chegando agora. Que bom, mas está chegando só agora. Agora, deflagrar uma campanha, né? Uma campanha baixa, rasteira, contra a Coronavac, é um absurdo isso. É um absurdo, porque isso é jogar contra o povo brasileiro. Alguém pode ter lá seus interesses pessoais, próprios. Tudo bem. Agora, o seguinte, não usa isso, não usa isso para prejudicar a população do país. Provavelmente a Pfizer não vai chegar em todo o Brasil, porque ela precisa de um armazenamento especial. E a gente tem lugares muito remotos aqui no nosso país. No Amazonas, comunidades ribeirinhas, que para chegar se demora uma semana de barco. Aí você tem o Sertão do Nordeste, você tem o Cerrado, você tem, enfim, lugares de difícil deslocamento. Então, com certeza, a Pfizer não vai chegar em todo o Brasil. A Pfizer tem nove indústrias farmacêuticas no mundo. Ela vai ampliar agora, de 2021 para 2022, para 22 fábricas. E hoje, o centro de inteligência da Pfizer está voltado exatamente para isso. Para essa questão da temperatura da vacina. Os cientistas estão buscando uma forma de tentar abaixar a temperatura, uma temperatura mais adequada para países latinos, para países como o Brasil, para que a vacina possa ser armazenada com maior tranquilidade. Agora, a Sinovac e a Coronavac é uma excelente vacina também. Tanto é que está vacinando a China. Você vê que a China tem 14 pessoas, eu estava ligando 13, 14 com Covid-19. Então, é uma boa vacina, apesar de não entrar na União Europeia nem nos Estados Unidos. Ela não está presente em nenhum desses países da União Europeia nem dos Estados Unidos. Mas é uma boa vacina, tem se mostrado com boa eficiência, assim como a AstraZeneca da Universidade de Oxford. O único problema da AstraZeneca da Universidade de Oxford é que ela apresentou duas sequelas graves. Num primeiro momento, a questão de trombose. E, num segundo momento, a presença da doença de Guillain-Barré. Em algumas pessoas que foram vacinadas com a vacina de AstraZeneca. Por esse motivo, a União Europeia e alguns países acabaram suspendendo a vacinação com a AstraZeneca. E não renovando o contrato com a farmacêutica que vai vencer agora em junho. Essa é a leitura que nós temos com relação à AstraZeneca. Lúcio, seu destaque. Bom, meu destaque é para falar de uma novela que já vem se arrastando há um longo tempo aqui em Mato Grosso. E que incomoda, que atrapalha a vida de milhares de pessoas. E pessoas que precisam, que têm necessidade de que esse assunto seja resolvido. É a questão lá do desconto previdenciário, dos 14% de desconto da previdência dos aposentados. E a Assembleia Legislativa deve, inclusive, é um destaque aqui do jornal A Gazeta de hoje, numa reportagem aqui da Joana Yara Soares, dando conta de que a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, vão avaliar, a partir desta segunda-feira, a proposta encaminhada pelo governo para aposentados e pensionistas, que desde 2020, desde o ano passado, têm 14% descontados dos seus proventos como alíquota previdenciária. O texto encaminhado pelo Executivo vai isentar todos os inativos até a faixa de R$ 3.300. Mas isso daqui não é o que está sendo reivindicado. Não é o que está sendo pedido. O que os aposentados querem é para que se aplique aquilo que foi aprovado na versão nacional da reforma da Previdência, de que fiquem isentos todos aqueles que ganham até o teto do INSS, que é de R$ 6.400. Então, se a proposta aprovada for essa daqui, de isenção até R$ 3.300, não vai resolver o problema. E aí, a tentativa dos deputados de conseguir a isenção até o teto acabou não dando certo, porque o governo vetou a proposta, não é isso? E aí os deputados lá na Assembleia Legislativa acabaram mantendo o voto, o veto do governador Mauro Mendes. Depois disso, formaram lá uma comissão de deputados que vinha conversando com o governo, e que resultou aí nessa proposta que foi encaminhada e que fala aí numa isenção de até R$ 3.300. E aí, só para relembrar, o veto integral do governador seguiu um parecer lá da Procuradoria-Geral do Estado. Mas, antes disso, o Ministério Público Estadual, numa notificação assinada pelo Procurador-Geral José Antônio Borges, recomendou o veto integral, não descartando a possibilidade de acionar o governador na Justiça pela fragrante inconstitucionalidade da lei. Bom, aí é o seguinte, é sopa no mel, né? Tudo que o governador queria era uma recomendação como essa, para dar mais argumentos para ele vetar em função da inconstitucionalidade. Agora, o que se pergunta aqui também é o seguinte, não querem dar isenção para os aposentados, que ganham até R$ 6.400,00? Mas o que se pergunta é o seguinte, e lá, hein, nos poderes e nas instituições, aqueles servidores, servidores da elite, que ganham altos salários, eles estão tendo benefícios, eles estão tendo privilégios, dentro dessa questão do percentual de desconto da Previdência? Estão ou não estão? Vou responder. Muita gente diz que sim, eles conseguem negociar, empurram ali uma taxação maior lá para frente, não é isso? Resolvem o problema deles. Mas não dá para resolver o problema de quem ganha até R$ 6.400,00 para ficar isento dessa taxa de 14% da Previdência? Gente que trabalhou a vida inteirinha, né? E que hoje tem dificuldade, inclusive, para comprar o seu remédio, né? Deixa eu entender, você fala que o do executivo não tem essa facilidade de negociar isso? Como assim? O pensionista do executivo que você está falando, que não tem... Não, não, eu estou falando de aposentados e pensionistas. Eu estou dizendo que nos poderes e instituições, aqueles servidores de elite que ganham altos salários, eles têm privilégios, porque é o seguinte, iria aumentar a alíquota de desconto, mas eles conseguem segurar isso. Ah, entendi. Eles conseguem segurar porque é o seguinte, eles estão lá no topo, estão na cobertura, né? Ou seja, e que tem uma influência muito grande, né? Agora, o seguinte, não usam essa influência para defender o próprio interesse, mas não usam essa influência para defender quem realmente precisa, né? Que é aquele aposentado que ganha menos, aquele que ganha até 6.400 reais, que é o teto do INSS. Previdência, de pessoas que vivem numa extrema dificuldade. Aí vão dizer o seguinte, não, porque, olha, tem um rombo na Previdência. Tem que se cobrir esse rombo. Claro, perfeitamente. Todo mundo tem consciência disso. Agora, tem que estourar nas costas daqueles que ganham menos? É isso que nós... E os bacanas lá, os que têm os altos salários, cheios de privilégios, cheios de benefícios, cheios de mamatas, né? Para eles não serve, né? Serve só para o pequeno, né? Só para o aposentado que está enfrentando dificuldades. E o seguinte, tem que cobrir o rombo da Previdência? Tem, mas dá para buscar outras fontes para financiar esse rombo da Previdência, né? Para tentar cobrir esse rombo. Quer dizer, não tem que estourar. O seguinte, a corda arrebentando de novo no lado mais fraco, né? E acho que é isso que os deputados deveriam pensar, né? Ao analisar essa proposta do governo. Tentar avançar, pelo menos um pouco, em relação ao que é o projeto lá do governo do Estado, de isenção para quem ganha até 3.300 reais. Podia avançar um pouco. Podia avançar um pouquinho. É. Se eles quiserem, pode ser feito isso. Nosso telespectador está participando aqui, está falando o seguinte. Bom dia, bancada. Esse rombo na Previdência do Estado é culpa de quem? Dos funcionários públicos ou dos políticos? Pergunta aqui o nosso telespectador. Pois é, no fundo, é o servidor público que está pagando por esse rombo, né? E o governo do Estado tem outros caminhos, sim. Inclusive, nós já apontamos aqui, reiteradamente, outros caminhos. Para que o governo pudesse buscar uma solução mais tranquila, vamos dizer assim, para uma situação como essa. Eu acredito que o caminho da isonomia seria o caminho mais justo, porque realmente não dá para você descarregar nas costas dos aposentados um problema financeiro de um Estado, ou todas as vezes que o Estado passar por dificuldade, jogar nas costas do servidor público a solução. Não deve ser assim. O governo é incompetente, sob o ponto de vista de cobrança de muitas empresas. O governo tem um passivo gigantesco, bilionário, que deveria olhar exatamente nesse sentido. Mas é mais fácil taxar o mais pobre, é mais fácil taxar aquele que contribuiu a vida toda para o crescimento desse Estado, do que realmente enfrentar os grandes barões, os grandes empresários, que devem e devem muito para o Estado e não pagam. Já teve até uma sugestão de como se resolver esse problema dos aposentados. O deputado Lúdio Cabral, que foi autor do projeto de lei que foi aprovado por unanimidade na Assembleia, depois foi vetado pelo governador, e aí voltou para a Assembleia, os deputados mandaram tudo de ideia. Aí eles mantiveram o veto. Porque o voto era secreto. Eles votaram tudo a favor. É, o veto era secreto. Votaram tudo a favor. Porque era secreto. Aí o governador vetou, porque era inconstitucional. Mas aí os deputados não tiveram coragem, não tiveram coragem de manter a mesma posição, independente de ser ou não inconstitucional. Ou seja, a turma do amém. A turma do amém. Nosso telespectador também, com certeza, participa e fala aqui, eu trabalhei 40 anos na Sedu, que ganho R$ 380. Tem que entender, deve ser de tanto que ele tem de desconto, pode ser inclusive até consignado. Será que não é R$ 3.800? É, pode ser R$ 3.800, mas é cocô R$ 3.80. É porque é um terço do seu. Ou se é descontado isso, né? Um terço no salário mínimo, gente. Manda isso aqui para a gente, por favor. Só para esclarecer. Se o seu salário é R$ 3.800, não pode ser R$ 3.80, por quê? Manda aqui para a gente explicando. Não, deve ser porque chega desconto e no final é isso. Às vezes ele tem consignado. Não, por mais que tenha desconto, né? Vamos pedir aqui para ele explicar. Proporcionalmente não justifica? Não, não é só desconto da Previdência, no caso, ele pode ter consignado outras coisas, né? Vamos, bom, vamos deixar ele explicar aqui para a gente. Mauro Mendes comete maldade com os menos favorecidos e beneficia só os ricos, porque ele é rico, compra avião para a turma dele, diz aqui o nosso telespectador. Tem mais gente aqui. Aí eu não terminei de falar, só concluindo aqui, a proposta do Lúcio Cabral. Eu falei que foi vetado, aí eu me distraí um pouco. Aí eu atrapalhei aqui. Porque eu queria dizer o seguinte, ele apresentou uma outra proposta que dá para resolver o problema dos aposentados. Ele falou, olha, escuta aqui, por que é que não dá uma... coloca uma taxaçãozinha pequena... 1%? No veneno, no agrotóxico. Aí não pode, né? Aí não pode, porque aí vai mexer com os bacanas, né? Vai mexer com os barões, eles reclamam muito, eles têm muito poder, eles bancam muitas campanhas eleitorais, aí não pode mexer com os barões e com os tubarões. Mas pode mexer com o aposentado que ganha até 6.400 reais. Com esse pode mexer tranquilamente. Pode patrocinar jogador de futebol, entendeu? Muito obrigada pela informação. De fato, uma injustiça. O professor investe muito em curso universitário, especialização, mestrado, doutorado, vários cursos de atualização ao longo da carreira para beneficiar futuros profissionais, mas também ter uma qualidade de vida melhor economicamente. Muito triste, com certeza. Tira os estímulos dos jovens que estão entrando na área da educação neste momento. Aí o nosso telespectador corrige aqui. 3.800 reais. 3.800 reais. Ele diz sem o desconto ainda. E a grande maioria, a grande maioria desses servidores aí, desses aposentados, eles ficam em torno aí de 3.500 a 4.500, 4.700. O que eu disse é o seguinte, por isso que eu falei agora há pouco aqui, a informação de que a proposta do governo é uma isenção até 3.300 reais. O que se pede, né, a reivindicação é que chegue lá nos 6.400, que é o teto do INSS. Mas se não for possível isso, podiam pelo menos avançar, né, um meio termo entre o que se pede e aquilo que o governo está disposto a conceder. Quer dizer, 3.300 com 6.400 dá o quê? 9.700? É isso? Essa mania de perguntar matemática para mim. Aí é o seguinte, aí se fizer uma média aí, vai dar lá 4.800, em torno disso, né, de 4.500 a 5.000 reais. Já seria um grande passo aí, se não for possível conceder até os 6.400 reais. Quando você começa a fazer conta, que você olha para mim, ele já pode dar bem, ele não é professor. Olha, gente, vamos mudar aqui rapidinho de assunto antes do intervalo. Fala da morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos de idade, vítima de um câncer que se espalhou, deu a metástase. Políticos de Mato Grosso lamentaram a morte de Bruno Covas. Anunciada na manhã de domingo, a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, de 41 anos, tem gerado comoção na classe política nacional. Em Mato Grosso, diversos políticos têm utilizado suas redes sociais para prestarem homenagens ao gestor, que faleceu após uma batalha de cerca de dois anos contra o câncer no sistema digestivo. À frente do Palácio Paiaguais, o governador Mauro Mendes destacou a capacidade de diálogo de Bruno Covas como um dos principais atributos do político. Em sua postagem no Instagram, o democrata também elogiou a postura equilibrada do prefeito de São Paulo. Chefe do executivo da capital, o prefeito Emanuel Pinheiro compartilhou ter se aproximado do gestor paulista quando foi vice de Covas numa chapa de frente nacional dos prefeitos. O gestor cuiabano destacou a dedicação e a competência do tucano. Já no legislativo aqui do Estado, deputados matogrossenses prestaram homenagens ao prefeito e demonstraram solidariedade à família de Bruno Covas. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na Assembleia, a deputada Janaína Rivas, os deputados Ulisses Moraes, Alan Kardec, Carlos Avalone, Tiago Silva e Nininho se manifestaram sobre o ocorrido e prestaram homenagens. Já no legislativo nacional, os deputados Rosa Neide, o deputado José Medeiros, o doutor Leonardo, também se manifestaram sobre o falecimento de Bruno Covas. Os parlamentares mostraram solidariedade à família e desejaram conforto ao filho do prefeito, o Tomás, de apenas 16 anos. O prefeito de São Paulo estava em tratamento contra o câncer que surgiu entre o esôfago e o estômago e se espalhou por outras partes do corpo. A morte ocorreu às 8 horas e 20 minutos, horário de Brasília, e foi confirmado pelos médicos do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. São Paulo que decretou três dias de luto oficial. E o governador Mauro Mendes, quando você deu a notícia aí, ele citou ali duas qualidades do Bruno Covas, equilíbrio e capacidade de diálogo. Mas isso é perfeitamente explicável, porque com certeza isso daí é herança, herança do avô do Bruno Covas, um dos maiores democratas desse país. Governador de São Paulo, senador da República, um político importante na vida pública brasileira, Mário Covas, avô de Bruno Covas. Exatamente. Isso mesmo. Só uma correção. O Estado de São Paulo decretou sete dias de luto e Santos, a cidade... Natal dele. Natal dele, onde ele foi enterrado, decretou três dias oficiais. Bom, vamos para o intervalo, agora às sete horas e três minutos. Já vamos com imagens do trânsito para informar você que está saindo de casa neste momento. Temos imagens aí através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, viaduto aí da rodoviária. Trânsito mais movimentado, mais fluindo aí nessa região. A gente já volta com informação para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto